Programa Mais Oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Domingão, começando agora o programa Mais Oportunidades. Obrigado pela sua companhia aqui com a gente. E no programa de hoje vamos falar sobre qualificação. A Prefeitura de Manaus, através da Sintep, ofertou essa semana curso de formação para frentistas e também higienização a seco. E hoje, como é o dia especial, segundo domingo de maio, dia das mães, claro que vai ter homenagem para as mamães aqui no programa. O programa Mais Oportunidades está aqui no Casarão da Inovação Cassina, acompanhando um curso de qualificação de higienização a seco. Estamos aqui em meio à aula e falar um pouco melhor sobre a Lisiane. Lisiane, seja bem-vinda ao programa. Como é que foi que você descobriu essa oportunidade de se qualificar? Pelo Instagram, pelo Sintep, né? Esse curso eu achei muito interessante a higienização a seco. Até então eu achei que seria só para homens, mas a gente se inscreveu a si mesmo como mãe e irmão. Quando nós chegamos aqui a gente teve uma grande surpresa. Tinha bastante mulheres curiosas que nem a gente. A gente se inscreveu para se inscrever sem saber realmente o que seria, né? E é muito interessante a higienização a seco ecologicamente correta, né? Que a gente está vivendo um momento muito sustentável, né? Então é interessante você buscar o conhecimento para saber otimizar o tempo, né? E saber trabalhar de forma correta, otimizar o tempo, o dinheiro, que é o mais importante. Eu acho que todos nós queremos ganhar dinheiro. Complementar a renda da minha casa, ajudar as pessoas, né? Que eu acho que a informação é sempre bem dada. Essa informação do Sintep, do curso de higienização, poucas pessoas sabiam, mas se inscreveram por curiosidade e estamos todos aqui hoje para aproveitar essa oportunidade. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigada a vocês por estarem aqui administrando essa informação, né? Boa aula aí, eu não vou mais te perturbar não, tá bom? Obrigada. Para você poder passar uma colinha. Vamos lá. O curso de higienização a seco é indicado para quem busca por conhecimento ou aprimorar o que já sabe. Pessoas que desejam empreender na área. Homens e mulheres acima de 18 anos podem fazer o curso, que inclusive é ideal para quem busca solução rápida de aprendizado e desenvolvimento profissional. No curso é ministrado sobre produtos, técnicas, máquinas e qual procedimento utilizar em cada situação, visando sempre economia, rapidez e eficiência. Qualificamos profissionais aqui com produtos profissionais e com muitas técnicas, né? Levamos aqui o melhor para a sociedade amazonense. A diferença entre lavagem a seco e higienização a seco é muito grande, né? O termo que usamos aqui no curso é higienização a seco, né? Que traz o melhor para as famílias, para a casa, para a indústria, porque os produtos são anti-acre, são anti-mofo, anti-bactérias, né? E deixamos ali com aquele cheirinho de novo, né? Por quê? Porque usamos as técnicas aqui adequadas para esse trabalho. E no mercado que esses profissionais podem atuar? Pode, pode atuar em vários mercados. Pode trabalhar na residência, pode trabalhar na indústria, pode trabalhar em qualquer lugar onde há higienização. Na residência tem o sofá, tem a cama, tem o colchão, tem carpete, tem aquela bolsa que está lá no cantinho de couro que você pode hidratar, que você pode voltar a usar aquela bolsa que você tanto gosta, né? Então é vasto, bem grande mesmo no mercado, para profissionais que estão chegando na área aí com muita força, né? Especialmente nós agradecemos o empenho da Prefeitura, o empenho do Centep, né? Em estar junto conosco, com grupos de negócios Amazonas, levando profissionais de verdade para esse setor. Você pode detalhar para a gente o passo a passo do curso? Sim. Aqui no curso da Centep a gente faz dois dias de aula teórica, né? E três dias de aula prática. Que aí a gente mescla a teoria com a prática. Mas basicamente é isso, são dois dias de teoria e três dias de prática. Porque o curso é isso, é muita prática. Então é na prática que eles vão aprender. A importância dessa parceria com a Centep, né? E disponibilizar esse curso profissionalizante para todo esse público. Isso. Então, o curso de higienização a seco presencial em Manaus não existia até então. Então nós vimos a necessidade de qualificar profissionais e de formar novos profissionais nessa área. Então a parceria com a Centep é super importante porque proporciona toda a população de Manaus a ter acesso a essa nova profissão, a um novo ofício, né? Que é justamente fazer essa higienização a seco de forma profissional. Pode notar aqui de um público feminino, né? Um público feminino, se não for metade-metade ou até maior do que o público masculino. Isso é legal, né? Com certeza. Eu costumo falar que lugar de mulher é onde ela quiser, né? Então as mulheres procuram muito o curso de higienização porque elas observam que é um mercado em expansão, que é um ramo novo de se trabalhar e é um serviço que não é tão pesado, é apenas jeito, né? É só prática, técnica e o mais, o melhor, é que elas divisam a lucratividade mais rápida. Pra ter uma renda a mais em casa, né? Pra ajudar meu marido com as crianças em casa. Eu sou mãe de dois pequenos. Então, e como é que foi fazer o curso de higienização? Por que esse curso, esse mercado te chamou a atenção? É interessante. Tem muita gente que pensa que não vai muito, né? Mas vai sim. Dá pra levar. Porque você percebeu, então, que é um mercado que está promissor, um mercado que está em expansão? Eu acho que vai expandir mais. As aulas que a gente está tendo, acho que vai expandir mais. Principalmente pras mulheres. É mais pra homem, né? Dá pra entender que seja mais pra homem. Mas pra mulher dá pra levar sim. O curso de higienização a seco é uma ótima oportunidade para quem busca se inserir no mercado de trabalho. Que é o caso do Igor Amorim, que descobriu a qualificação através das redes sociais da Sentepe. Procurei qualificação junto ao Sentepe com a oportunidade desse curso de higienização a seco. E por que você resolveu escolher esse curso específico? Olha, é uma qualificação a mais que você leva pra vida, né? E uma novidade no mercado de trabalho também, né? Porque você trabalha com a higienização a seco, usando pouca água e levando a sua técnica que você aprende aqui no curso. Interrompendo um pouco desse processo aqui, estou aqui com o professor Jorge. Agora chegou o momento de eles porem em prática tudo aquilo que foi ministrado durante esses dias. Exatamente. É um dia de muita alegria, porque a teoria foi dada aqui com muita primazia, com muita garra, pela equipe de engenharia de Anula Serna, Cristiane Gama e Leita Santiago. E toda essa equipe que soma pra que eles agora entrem realmente no ramo profissional da higienização agora com a mão na massa. Os equipamentos de proteção são indispensáveis durante o processo de higienização. É a forma do trabalhador se proteger, pra que ele evite, né? Que no futuro ele venha a ter doenças relacionadas àquela atividade que ele está executando. Porque o nosso intuito é fazer o empreendedorismo, fazer com que eles gerem a sua renda sem risco nenhum. Então a gente achou de suma importância implementar o módulo de segurança do trabalho, de EPI, no curso, pra que eles saiam daqui orientados, em relações ao uso de máscara, de luvas, de protetores auriculares, porque isso é algo que vai proteger a saúde deles, é algo preventivo, pra que no futuro eles não venham ter consequências dos seus trabalhos. O que você está achando da aula prática? A aula prática está sendo bem importante, né? A gente está botando tudo o que nós aprendemos na teórica na prática. Tem muita gente que acha que pelo fato do curso ser grátis não valer nada, ou então não ser ministrado de qualquer jeito, não é. É ministrado com seriedade, certificação, é coisa séria, gente, e está sendo muito válido. Você vai ser daqui apta para o mercado de trabalho? Com certeza, super apta. Você vai ser daqui apta para o mercado de trabalho? Com toda certeza. Já estou até tendo as ideias de como eu já vou começar. Ah, legal. Parabéns, viu? Obrigada. Somente nesse ano, cerca de 700 pessoas foram qualificadas pela Sintep. Um número que deverá ser dobrado no mês de maio, quando a Secretaria foca as suas ações de qualificação em alusão ao mês do trabalhador. Gostaria de apresentar a vocês os mais novos profissionais de higienização do Estado do Amazonas, porque eles são... Foraíais! Você está assistindo Programa Mais Oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Já de volta ao programa Mais Oportunidades, estamos aqui no Shopping Popular Filipe Dau, que fica bem na divisa da Zona Norte com a Zona Leste. De olho nesses profissionais que estão se qualificando para se inserir no mercado de trabalho. Por isso, viemos acompanhar a turma de formação de frentistas. Essa turma é uma parceria com a Unisaber Mais, com a Sintep. A partir de agora, você vai acompanhar um pouco desse processo. O fluxo de veículos nas cidades costuma ser grande. Como forma de lidar com a alta demanda, é comum a presença de postos de abastecimento, espalhados por diversos pontos estratégicos de ruas, rodovias e estradas. Pensando nesse fluxo, a Sintep, em parceria com a Unisaber Mais, realizou pela primeira vez o curso de formação de frentista. Esse curso teve uma grande demanda no mercado. Então, por isso que a gente trouxe aqui para a Sintep, junto com a Prefeitura de Manaus, a gente agradece também a oportunidade. Então, esse curso vai trazer portas, vai abrir portas para vários alunos que já estão realizando tanto a parte teórica como um pouquinho do conhecimento da parte prática, inclusive dos equipamentos. A gente tem que andar de acordo, conforme o mercado vai andando, a gente também tem que se atualizar. Então, por esse motivo, a gente trouxe esse curso de frentista que está show de bola. Mais de 96 vagas nesse período. No outro passado, a gente trouxe mais ou menos uma quantidade muito parecida. E aí a gente sempre está atrelado à Prefeitura de Manaus para ajudar a qualificar, para ajudar o pessoal no mercado, entrar no mercado de trabalho com o currículo show de bola. Então, acreditamos que o profissional de destaque é esse que tem um dinamismo, que tem a praticidade mais rápido, melhor, dinâmico, mais certeiro e mais assertivo nas suas escolhas. Com certeza, esse é o carro-chefe da nossa profissão e do nosso curso. O que eles aprendem de maneira da área, de fato? Mano, ziabombas, como resolver questões do diário, que é a questão da compra e vinda, como utilizar os cartões, como fazer a leitura na bomba da gasolina, esse que é o diário, verificar, como nós falamos, os EPIs, tanto os internos quanto os externos, e conhecer toda a vivência do posto de gasolina, do posto de combustível. E o que que te levou a fazer esse curso? Devido a falta de emprego. Eu preciso de um curso para me qualificar, aí como acentei para abrir essa porta, aí eu vou entrar nessa porta, vou continuar em frente, que é, o curso é de alta qualidade, que eu já percebi aqui. Eu pensei que ser frentista era só pegar a bomba e botar no carro e estava tudo certo, mas chegando aqui é totalmente diferente. Pela Centep, que eu sigo o perfil no Instagram. Instagram? Uhum, dela. E o que que te chamou a atenção para você fazer esse curso aqui específico, curso de frentista? É uma qualificação profissional, que às vezes a gente quer procurar um emprego, mas tem que ter aquela qualificação, não tiver, aí isso aqui é uma oportunidade, porque hoje em dia um curso para a gente fazer é a maior burocracia, e foi muito prático, bem fácil, uma coisa bem rápida de se escrever, de se fazer e selecionado. Isso é bom, é ótimo, é como ele falou, meu colega, a gente pensa que só era pegar a bomba e colocar lá, mas não é não, aqui a gente está aprendendo realmente umas coisas que a gente nem sabia que a gente ia ter que fazer no porto de gasolina, e aqui a gente está pegando uma coisa bem legal. A professora, como ele falou, ensina muito bem, diz os pontos, tudo é uma coisa muito, fazeria muito legal. É através da internet mesmo, Instagram, achei muito bom o curso, e é sempre bom a gente estar se atualizando no mercado de trabalho, não ficar parado, e sempre tentar evoluir, até. Eu sigo o perfil no Instagram da CENTEP, e fiquei sabendo por lá. E o que te levou a fazer esse curso específico? Essa semana, por exemplo, a CENTEP está oferecendo dois cursos de higienização a seco, e esse de frentista. Por que escolhi esse? É porque foi o curso que mais me interessou. Inclusive, uns dias atrás, eu estava até conversando com o meu namorado sobre como que funcionava a questão do abastecimento. E, por incrível que pareça, casou a minha dúvida com o curso. Então, aqui já foi uma oportunidade a mais de conhecer como que funciona todo o sistema do posto de gasolina, e também procurar um emprego, quem sabe, talvez eu consiga, espero que eu consiga. Já que estamos falando sobre um curso de formação de frentista, vamos aproveitar a oportunidade que vamos realizar o abastecimento do carro de produção, completa, por gentileza, para falar com um frentista que já trabalha há mais de 15 anos. O nome dele é Luiz. Luiz, muito obrigado por nos receber aqui. Luiz, a importância do curso de formação de frentista? É muito bom. As pessoas já vêm para cá com uma noção, entendeu, de como trabalhar com o imposto de gasolina como frentista. E aqui, quando chega aqui, ao mesmo tempo, faz aquele lapida melhor, faz aquele trabalho melhor. O curso, ele envolve atendimento, envolve atenção, o cliente tem que ser bem tratado, o cliente tem que retornar aqui. Todas as vezes que o cliente chega aqui, a partir do momento, ele é o patrão, entendeu? Então, o curso é excelente. É de boa notícia. O que você observa para contratar um frentista? Ó, primeiro ser atencioso com o cliente, entendeu? E depois, rapidez, agilidade, noção, cuidado também. Porque aqui, não é um trabalho pesado, entende? É um trabalho que ele é suave, mas que você requer bastante atenção. Você tendo atenção, você vai tirar de letra, aí trabalha de boa. agora, o que que um frentista faz? Ele somente realiza o abastecimento do veículo ou ele é capacitado para fazer outras demandas? Ó, o nosso posto aqui é completo. Tanto é que em 2013 foi eleito o melhor posto do Brasil. Ó, aqui a gente calibra pneu, entendeu? Aqui a gente limpa a para-brisa. Aqui, além de a gente fazer esses itens aí, não só os frentistas, mas quando o dono está aqui, ele participa também do trabalho, do trabalho intenso mesmo. É toda aquela coisa, né? Se a gente tratar bem você, você vai divulgar para outras pessoas que em tal estabelecimento você foi bem tratado. Então é isso. Além desses itens que o Luiz citou, as principais atividades desenvolvidas pelos frentistas de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupação, CBO, incluem seu dia a dia atender os clientes, operar as bombas de combustível, trocar ou completar o óleo e água, cobrar o valor correspondente ao combustível fornecido, vender acessórios e outros produtos. Luiz, o que você tem para falar para esses novos profissionais? Seja bem-vindo, que é uma área ampla, bastante procurada aqui no nosso estado do Amazonas e que seja bem-vindo. Trabalhe com os pés no chão que tudo vai dar certo. Confira as vagas de emprego disponíveis pelo Cine Manaus. 20 vagas para Azulejista, escolaridade, ensino fundamental completo. 10 vagas para auxiliar de limpeza, vaga exclusiva para pessoa com deficiência, PCD. 7 vagas para consultor de vendas, escolaridade, ensino médio completo. 3 vagas para pedreiro, escolaridade, ensino fundamental completo. 2 vagas para jardineiro, escolaridade, ensino fundamental completo. Você está assistindo programa mais oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Ponta Negra, um dos principais cartões postais da nossa cidade. E aqui, nesse belíssimo lugar, você pode fazer várias atividades com a sua mãe. Quem sabe uma caminhada ou, se você preferir, pegar uma praia. agora, quer fazer algo diferente? Que tal um piquenique? Fazer um piquenique com a sua mãe ou com a pessoa que você considera como mãe é uma ótima opção? Com certeza. Porque aí você já tira um tempo mais junto com ela, né? Porque você, geralmente, na semana é mais trabalhoso, tem serviço, escola. e aí já tira um tempo mais a sós com ela. E nesse Dia das Mães, você traria a sua mãe também para cá, para esse piquenique com uma programação diferente? Com certeza. Passaria o tempo com ela, aproveitar os momentos bons que a gente tem na vida, né? Sempre bom estar ao lado da nossa mãe. E ainda mais com esse visual, né? Nesse cartão postal aqui. Muito lindo. Apreciei a nossa paisagem de Manaus, né? O nosso lindo. As pessoas dizem por aí que Manaus só é mato, né? Mas nem, ó. Uma paisagem maravilhosa aqui que a gente tem. Aproveita o espaço e deseja um feliz Dia das Mães para sua mãe? Desejo um feliz Dia das Mães para ela, uma pessoa muito especial que eu amo muito. E desejo também um feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil, né? Do mundo, que são especiais. Tenho um carinho muito grande pela gente, a gente ama muito vocês. Feliz Dia das Mães para minha mãe e para todas as mães que são muito merecedoras. O Complexo Turístico da Ponta Negra foi construído na década de 90. A orla tem um pouco mais de 2 quilômetros de extensão. É um dos lugares preferidos pelas famílias que residem em Manaus e de outros lugares do Brasil e mundo. E domingo é um dia especial, Dia das Mães. O que você tem para falar para sua mãe? Que eu amo muito ela, Dona Elisete. Eu amo muito a senhora, obrigado por tudo que a senhora me proporcionou, me proporciona até agora. Eu amo muito. Te amo, mãe. Bom, mãe, eu estou longe, eu estou aqui em Manaus, você pode ver aqui o Rio Negro. mas estou com muita saudade de você. Amo você, feliz Dia das Mães para você e para todas as mães. A Glória Soares escolheu esse belíssimo cartão postal da nossa cidade, Ponta Negra, para registrar esse momento único. Aniversário de um aninho da Lore. Glória, por que escolher esse lugar? Porque aqui é um cartão postal da nossa cidade de Manaus e assim eu achei um momento muito especial, um lugar que está bem bonito, a natureza e também porque eu escolhi o tema de frutas e aqui foi um lugar que eu escolhi. E nesse Dia das Mães, nesse domingo do Dia das Mães, passar com quem a gente ama, com a sua filhota no caso, é o maior presente? Sim, o melhor presente é esse daqui, o melhor presente, com certeza. A Ponta Negra é um lugar de diversas possibilidades e uma delas é a Feirinha de Artesanato. Uma oportunidade de renda para os artesões cadastrados na Sintep e também para as pessoas que passeiam por lá e podem aproveitar a diversidade de produtos artesanais. Somente nesse ano, cerca de 700 pessoas foram qualificadas pela Sintep, número que deverá ser dobrado no mês de maio, quando a Secretaria foca as suas ações de qualificações em alusão ao mês do trabalhador. Os números consolidados de faturamento da Feira de Artesanato contabilizam nos quatro primeiros meses de 2023, R$ 126.467,10. E as encomendas que nossos artesãos receberam nas feiras totalizam R$ 5.659,00 até o mês de abril. Um faturamento de R$ 132.126,10. De janeiro a abril. E quando cai a noite, você pode comprar um artesanato da sua preferência aqui nessa feira realizada pela Prefeitura de Manaus através da CENTEP. De sexta a domingo, sempre a partir das 16h às 22h. E para você que busca uma opção para esse domingão, para apresentear quem você ama, que é a sua mãe, olha só, aqui na Ponta Negra você pode trazer ela para uma massagem relaxante, afinal de contas ela merece, não é verdade, Val? Com certeza, vocês podem trazer a mãe de vocês, estamos no domingo o dia todo, todos os domingos nós trabalhamos de 8h da manhã até meia-noite, final de semana também, das 4h, da sexta, sábado e domingo das 4h, à meia-noite. E nesse dia das mães, nesse domingo do dia das mães, é uma ótima opção, tenho certeza que a mamãe vai gostar, na verdade. Uma massagem relaxante para a mamãe dormir a noite toda é muito bom, pode vir, é ótimo. Rosângela Cordeiro, dia das mães, paixão, paixão essa que você herdou e trouxe para o teu dia a dia, para a tua profissão? Exatamente. Paixão que veio a partir da minha mãe por gostar de plantas. Agora, essa paixão, você bem falou, bem frisou aqui para a gente, veio da sua mãe e você simplesmente aprimorou mais, que a gente pode ver que tem uma técnica usada aqui. Isso. Essa técnica, ela se chama coquedama, que literalmente significa bola de musgo. Quase todos os tipos de plantas nós podemos cultivar dentro dessa bola. a bola substitui o vaso tradicional. Essa técnica ainda não é conhecida muito aqui na nossa região, mas que a partir de mim eu tenho certeza que agora ela vai expandir bastante. A Rosângela está aqui para difundir isso, não é verdade, Rosângela? Com toda certeza. E você que quer um presente especial, diferente, inovador, inovador, para a sua mãe, pode vir aqui conosco, que nós estamos ao seu dispor para atender você da melhor maneira possível. E andando aqui pela feira de artesanato da Prefeitura de Manaus através da Sintep, você encontra uma diversidade de produtos. E aqui, o que você me sugere que eu possa dar para a minha mãe de presente nesse dia tão especial que é o Dia das Mães? Podemos dar uma caneca ou até um kit, porque a mãe também ela que gosta das coisas para utilizar, o kit que vem acompanhado, o sabonete e um perfume, ou então a caneca para ela usar todos os dias e lembrar dos seus filhos. E lembrar, lembrar do filhão que presenteou. Sim, com certeza. O filho vai amar, dar e a mãe também, com dizeres maravilhosos para que ela tenha paz e amor no seu coração. Temos vários tipos de presente, todas as barracas estão com benefícios diferentes, para que a mãe tenha de todos os aspectos, possa ter vários tipos de presente, conforme cada mãe gosta de ter e ser. E se a sua mãe gosta de artigos religiosos, você encontra também aqui na feira de artesanato da Sintep produtos de qualidade, bem trabalhado, não é verdade? É, artesanato mesmo, porque é feito, é um trabalho manual, feito todo manualmente, com linha 100% algodão, onde eu venho... Eu só mostro para quem está em casa. Ah, é. Ó, a opção de presente para o Dia das Mães, você encontra aqui, na feirinha de artesanato da Sintep, que fica aqui na Ponta Negra. E você pode dar algo bem diferenciado, que é o artesanato, que são peças únicas, exclusivas, e todo artesanato tem sua identidade. Se você faz, eu como artesão, falo, né, de experiências, se você faz uma peça, nunca a outra peça, ou seja, uma Nossa Senhora Aparecida, eu faço ela, né? Daí você me encomenda uma outra, eu vendi essa, vou fazer, ela vai sair diferente dessa daqui. Ela tem sua própria identidade, então é presente exclusivo o artesanato. Então, para quem quer dar um presente exclusivo para a mamãe, não tem outra pedida. Não, é aqui, na feirinha da Sintep da Ponta Negra, tá? Você encontra produtos realmente artesanal. Nesse dia tão especial, o nosso programa vai ficando por aqui, é claro que a gente quer prestar nossa homenagem a nossas mamães, a mamãe do Luiz Paulo, nosso produtor, do nosso repórter cinematográfico, Romulo Reis, sem esquecer do nosso editor, Levi Nunes, e dizer também para a minha mamãe, ó, amamos muito vocês e esperamos de verdade que vocês possam ter bastante orgulho de todos nós. E na próxima semana temos um novo encontro marcado, sempre a partir de 9 horas da manhã, aqui mesmo na TV Norte Amazonas, SBT, canal 10.1. Eu, é claro, já estou aguardando por vocês. Tchau, tchau! Programa Mais Oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para.